O final de Stranger Things 4 foi até agora o final mais assustador de uma temporada da série. Tá todo mundo ferrado e é isso que eu queria ver, sabe? Caos, destruição! Partiu falar desses pontos-chave de Stranger Things 4 que vão ser abordados em Stranger Things 5. Como o peso da suposta morte da Max, né? O que será que vai acontecer com ela? Será que ela vai ficar nesse estado aí onde ela não consegue se mexer nem enxergar? Também vamos falar sobre o mundo invertido estar se conectando com o nosso, sobre as visões da Nancy, que é algo que é muito importante. E ela aparentemente previu coisas que vão acontecer no futuro da série. E o desenho importante do Will e como isso pode ser a chave para o fim de Stranger Things. Temos muita pauta, muita coisa para comentar. Então bora falar sobre o final de Stranger Things 4. A morte da personagem Max Mayfield foi uma das suposições mais comentadas de Stranger Things 4. Todo mundo estava chorando de pé junto que ela ia morrer. Eu, na verdade, eu já estava postando o contrário, porque eles não vão ter coragem de matar ela. Eles nunca têm coragem de matar ninguém, todo mundo que eles matam eles traz de volta para a vida. Então eu já estava mais ciente que não. Eu já não botava a mão no fogo. Mas existia uma crença por trás da morte dela, justamente porque a menina foi capturada pela maldição do Vecna. E óbvio, ela conseguiu sair por causa da música favorita dela naquele momento. Só que a Max ainda estava sentindo o Vecna. Ela dizia isso. Olha, se eu não escutar essa música, ele vai vir atrás de mim. Então ela estava sentindo, tinha uma conexão com ele aí ainda. E também a galera estava levando em consideração o fato de que todo mundo que foi preso no Mindscape, né, que tentou fugir do Vecna, morreu. Ninguém sobreviveu. Então a lógica seria de que a Max iria morrer de fato. Mas o que eles fizeram ao invés de matar a personagem? Que novamente, volto a dizer aqui, queria que ela morresse? Não, eu gosto da Max. Na verdade eu prefiro a Max do que a Onze. Eu acho que ela é uma personagem muito legal. Mas eu também entendo que como fã da história, é importante ter uma morte dramática acontecendo. E aí o que que os Duffer Brothers prefiram fazer, né? Não vão matar ela. O que que a gente vai fazer? Vão quebrar, deixar cega, deixar surda, sem andar, sem poder fazer nada. E declarar morte cerebral, né? Porque isso aí foi confirmado agora. Ela morreu, mas está viva. Entendeu? Ela está morta aqui dentro. Tanto que quando a Onze entra lá na mente dela, ela não encontra nada, né? É um preto, é um vazio. Então a Max, ela morreu. Eu acho que eles ainda estão decidindo. Será que a gente mata ela? Será que a gente deixa... Eles estão pensando. Só que o que eles vão fazer com a personagem? Porém, eu acredito que isso vai ser muito importante dentro da narrativa do Stranger Things. Porque pra ela estar viva, né? Nessas condições, tem que ter um bom motivo. Não é só pra não ter os coragem de matar ela. Eu duvido que os caras iam pensar, não, vamos quebrar, mas não vou matar, né? Não, tem que ter um motivo ali. Na minha visão, a Max não está ali mentalmente. Está só o corpo dela. Significa que a mente da menina foi aprisionada pelo Vecna. Eu acho que ela ainda está no Mindscape do Vecna. O próprio Número 1, quando ele está contando a origem dele pra 11, ele fala que quando ele mata alguém, todas as vítimas se tornam parte dele. Então, no meu ver, a Max se tornou parte dele. Ela está lá dentro, talvez ela esteja sendo torturada. Talvez ela esteja procurando uma maneira de sair. Mas, no meu ver, sim, ela está capturada e ela vai ser importante. Porque a 11 tentou contato com ela. Acredito que essa não vai ser a única vez que a 11 vai fazer isso. Talvez ela volte a contatar a Max mais vezes, até que ela descubra que a menina está tentando voltar pra sua mente, pro seu corpo, mas não está conseguindo porque ela faz parte da prisão do Vecna. Porém, dando uma viajada mais legal ainda, talvez a Max seja responsável por libertar as almas que o Vecna aprisionou. Tipo, a alma da Chrissy, da família dele. Eu acho que está todo mundo lá dentro. Então, ela vai provavelmente ser responsável por isso. Porque, assim, olha, eu só vejo algumas alternativas pra essa personagem nesse estado. Vai ter um salto temporal. Isso foi confirmado pelos Duffer Brothers. Porque eles querem que os personagens da série tenham a mesma idade ou uma idade muito próxima da dos atores. Como a gente não sabe, você vai passar 2, 3, 4, 5 anos. É um salto temporal que vai rolar. E aí, eu acredito que o que eles vão fazer? Talvez eles aproveitem essa brecha do salto temporal pra curar a Max. Ela vai voltar a andar, vai voltar a falar. Talvez perdeu a memória. Talvez ainda esteja em conexão com o Vecna. Não sei se isso seria muito corajoso. Porque é muito fácil. A menina quase morreu, toda quebrada, cega. Passou um tempinho ali. Ah, já está bem. Já pode andar. Tem algumas sequelas, mas passa bem. Entendeu? Eu acho que seria meio medroso fazer isso. Na minha visão mesmo, seria começar a temporada, a próxima temporada, mostrando que passou um tempão e ela ainda não acordou. Pra mostrar que as coisas que o Vecna faz têm consequências. Ela não é só um monstrinho do mundo invertido, não. Tem peso na nossa realidade também. E aí, como não tem mais muito o que fazer, eles vão ter que ir atrás da Max, com o poder da Onze, pra tentar trazer a consciência da menina de volta. Mas eu, sinceramente, não acho que a temporada 5 vai focar muito nisso. Porque os Duffer Brothers, eles revelaram que eles não querem fazer uma temporada tão extensa como foi a quarta. Eles querem fazer uma temporada de 10 horas. Então, tendo 10 horas e levando em consideração que esse é o final do Stranger Things, eles não podem perder muito tempo em desenvolver ela, mostrar ela conseguindo andar de novo, mostrando ela voltando com a visão. Talvez seja um negócio que eles vão resolver ali, ó, com a passagem de tempo ou em um episódio. Porque, como vai ter passado anos, então a única coisa que realmente teria sequela seria a visão dela. Porque o braço, a perna, tudo já teria se curado. Mas eu acho que sim, a Max está no Mindscape e ela vai ter alguma função pra ajudar a Eleven a derrotar o Vector. O que parecia ser mais um belo e final feliz de Stranger Things, porque Stranger Things tem dessas, né? Eles enfrentam o Devorador de Mentes, o Demogorgon, mas acaba tudo bem, né? Sempre tem aquela galera feliz, se abraçando, deu tudo certo. Na verdade, eu acho que deveria ter acabado o mundo mais triste. O momento certo, é como se eu fosse o diretor da série. Mas no momento certo, que pra mim deveria ter acabado, é quando o Lucas está gritando pra Erika pedindo ajuda. Acaba ali, a gente não sabe nada do que aconteceu, não sabe se a Max morreu, o que aconteceu com o Hawkins, ali os portais, tudo. O negócio é uma bagunça, entendeu? Que a gente vai saber só dois anos depois. Pra mim, esse seria o final perfeito. Mas o que realmente aconteceu foi que se passaram, dois dias depois, mostrou ali a situação de Hawkins, e eu acho que foi uma situação legal, sabe? Não acabou tudo bem, exatamente. Teve ali uns conflitos que foram concluídos, que era importante, né? Eles iam ficar muito extensos se não fossem finalizados aqui, como o caso do Hopper, reencontrar a Eleven, sendo que ele estava, tipo, a temporada inteira sem ver a menina. Então, foi importante, teve uma finalização ali que era necessária, mas eu gostei muito, eu achei sensacional a cena da galera indo embora de Hawkins. Isso mostra que a próxima temporada vai ter um clima apocalíptico. A gente nunca viu isso em Hawkins, a gente nunca viu isso na série. Sempre foi uma coisa mais normal, mais pacata, que não envolvia a civilização inteira. Era só as crianças, e agora a galera tá indo embora, porque não quer mais ficar ali. E os noticiários dizendo, ah, o Panic Satanic, né? A galera lá do Hellfire Club, o que causou esses terremotos? É, as fake news dos anos 80 são ótimas, né? Galera, o ritual ali abriu a terra, trouxe o inferno pra terra. O poder dos caras é incrível. E eu também achei muito legal, eu achei tensa aquela cena em que todo mundo olha pra cima das montanhas e vê que o mundo invertido tá começando a consumir o nosso mundo. Inclusive, essa cena lembra um pouco Chernobyl, né? Que logo depois lá do reator explodir, começam a voar várias cinzas. E eu acho que isso possa ser, sim, uma referência pra algo que eles vão fazer. Por quê? Muito provavelmente a gente vai ter um envolvimento maior do governo e dos militares. Não vai ficar ali só nas crianças tentando resolver sozinho, sabe? E ninguém mais dando bola pro que tá rolando. É um negócio que virou global. Então pode ser que eles criem ali meio que uma câmara pra tapar esse portal do mundo invertido pra não ficar espalhando radiação. Que eles vão perceber que esse portal aí tá atraindo o bicho, ele é muito radioativo. Ou pode ser que não, pode ser que eu tô viajando muito. E na realidade, a Onze, quando ela viu isso, ela vai lá e tenta fechar. Porque, assim, olha, levando em consideração que teremos um salto temporal agora, eu acho que não vai ficar aberto durante dois, três anos esse portal aí. Alguém vai ter que fechar. E a Onze, ela tá muito poderosa, né? Tanto que ela derrotou o Vecna duas vezes. Mas uma coisa é certa, e isso também já tá confirmado. A quinta temporada, ela vai começar com um ritmo mais elevado. Não vai ter essa construção, apresentação de personagens, desenvolvimento. Não, ela já vai começar com uma coisa muito impactante acontecendo. Talvez esse portal, ele não se feche. Talvez ele fique aberto. E a gente observe as consequências do mundo invertido fazendo parte do nosso. Talvez venham monstros do mundo invertido e comecem a atacar as pessoas. E aí, de fato, mostra realmente um mundo apocalíptico, né? Que Hawkins jurou uma cidade deserta, que não é seguro morar lá. E aí tá toda cercada, né? Tem militares cuidando e tudo mais. O que eu acho que seria muito interessante. Talvez ela tente fechar? Talvez. Mas acredito que pra trama ficar mais empolgante, na real, que vai ficar um negócio aberto ali. Vai vir monstro. E aí sim, a temporada vai começar. Vai começar na tensão total. Outra questão que não ficou muito evidente, muito bem explorada, dentro dessas quatro horas de episódios que a gente teve na parte dois, foram as premonições da Nancy. O que que exatamente ela viu? Porque, ok, ela conta um pouquinho, mas isso não ganha um foco muito grande no desenrolar dos outros episódios. Ela, ok, eu vi isso, vamos tentar combater. Só que eles não conseguem. Então quer dizer que as premonições dela podem se tornar realidade. Tanto que o Vecna, quando ele captura a Nancy, ele fala, olha só, conta isso pra Onze, entendeu? Eu quero que tu conte pra ela. Ele faz meio que um negócio na cabeça dela pra menina ver o futuro. Ele é o típico vilão de Hollywood. Veja meu plano. E aí o que a gente pensou que seria uma morte, né, porque ela tava no Mindscape do Vecna, na verdade foi só o vilão dando uma informação pra ela pra compartilhar com a gente coisas que vão ser importantes no futuro. Como, por exemplo, ela fala que ela viu a mãe dela, a irmãzinha e o Mike mortos. Na verdade ela não fala mortos, né, mas ela começa a chorar. Então a gente entende que eles morreram. E assim, olha, eu não boto a minha mão no fogo pra personagem morrendo de Stranger Things, né, mas levando em consideração que essa vai ser a última temporada, Ok, pode ser que rola, pode ser. Ela também diz que viu vários soldados mortos. E essa é uma informação muito importante. Porque, ok, tem gente que vai pensar que, ah, mas na verdade ela tava se referindo a quando a Onze saiu lá do laboratório e derrubou aquele helicóptero. Cara, não, sabe? Dá pra entender que não é, porque aquilo lá foram só dois soldados. E ela tava falando de uma coisa que ainda não aconteceu. Talvez esses soldados que ela viu na visão vão ser os soldados que vão tomar conta de Hawkins. É que vão ficar vigiando o portal, porque provavelmente vai sair um monte de monstro. E eles vão ter que combater, eles vão ter que cercar aquilo. E como eles não conhecem ainda o ponto fraco de alguns bichos, eles vão morrer, vai ter muita morte, muita destruição. Tanto que a turma tá conversando ali, e todo mundo conclui que, na verdade, o Vecna, ele tá meio que atraindo os Cavaleiros do Apocalipse. Porque eles falam, ah, são quatro badaladas, quatro portais, e os Cavaleiros do Apocalipse são quatro. E os Cavaleiros do Apocalipse se referem a várias coisas que rolam durante o Apocalipse. Como a praga, a fome, a guerra e a morte. Entendeu? Então, todas essas coisas já estão rolando. Tudo é uma visão e uma especulação. Não quer dizer que realmente vai acontecer isso que ela tá prevendo. Mas acredita-se que sim. Eu, pelo menos, acredito que muita coisa que ela tá vendo vai acontecer e vai rolar, porque é a última temporada. E o mais interessante que eu achei que ela falou, foi que ela viu muitos monstros vindo. Vários monstros saindo de lá. Então, quer dizer que vai ter muito monstro chegando, provavelmente nem a Onze nem os militares vão dar conta. E aí eu pensei, cara, talvez isso aí seja um sinal pra mostrar que os irmãos perdidos da Onze estão vindo. Né? Que nem a Kali, que é a número 8, a número 9, 9,5, o 3. Que são os irmãos perdidos da Onze que ainda estão vivos, que têm poderes. Falei deles aqui nesse vídeo do cardizinho. E se eles não aparecerem agora na quinta temporada, cara, pode esquecer. Vai ser um negócio que vai ficar pro spin-off. Porque, por enquanto, é canônico, entendeu? Faz parte do canon. Nenhum Duffer chegou e falou, ó, esses quadrinhos aqui é tudo mentira. Então eu ainda ponho fé que eles vão chegar, tá? Vão causar o terror e vai ser tipo uns X-Men ali contra o Vecna. E ela também cita que viu um monstro muito grande, com uma boca enorme. E ela não fala exatamente quem que é esse monstro. Porque se ela conhecesse a divisão, ela ia dizer, ah, eu vi o Vecna enorme, eu vi o Demogorgon, eu vi o Devorador de Mentes. Mas não, ela parece não conhecer. Parece que é um monstro novo. Então talvez, nessa última temporada, além do Vecna, porque ele tá vivo, ele tá se recuperando, a gente vai ter uma cartada final do próprio monstro. Vai ver ele tá guardando o melhor monstro dele pro final. Pra atacar e destruir o mundo, as pessoas. Porque ele odeia as pessoas. Ele tem uma raiva, um nojo do sistema criado pelo ser humano. E talvez esse monstro que a Nancy viu, tem tudo a ver com o desenho que o Will fez. Porque houve muita especulação sobre a verdadeira arte por trás do desenho do Will. Muita gente acreditava que, na verdade, seria a revelação da sexualidade dele. O que se comprovou mentira. Porque, ok, eles focaram um pouco na sexualidade dele. Mas o desenho em si não tinha nada a ver com isso. Era uma arte que a Onze pediu pro Will desenhar pro Mike. E aí a galera já começou a pirar. Peraí, esse dragão, ele parece com um personagem que já apareceu em Stranger Things antes. Na primeira temporada, quando as crianças voltam depois do desaparecimento do Will a jogar o Dungeons & Dragons, o Mike lança um novo vilão no tabuleiro. Que é um outro monstro do D&D que é muito poderoso. E na época, muita gente achou que esse daí ia ser o vilão da temporada 2. Porque o Stranger Things é completamente baseado no D&D. O Demogorgon seria um monstro do Dungeons & Dragons. O Vecna também. Mas eles meio que abandonaram essa ideia de D&D na segunda e na terceira temporada. Porque eles decidiram focar no Devorador de Mentes e em outras questões. Mas isso acabou voltando agora na quarta com o Vecna. Então esse monstro do D&D é muito parecido com o monstro do desenho do Will. E também pode ser muito parecido com as especificações do monstro que a Nancy viu nas premonições dela. E ok, talvez nem tenha monstro nenhum. Eles vão focar completamente no Vecna. Mas eu acredito muito que o Will ele vai ser uma peça importante. Os Duffer confirmaram também que o Will na quinta temporada vai ter mais foco. E é óbvio, isso tem que acontecer. Eu não sei por que ele ficou descantinho na quarta temporada. Sabe? Pra mim ele tinha que ser um dos principais, um que recebe mais foco. Porque de todos ele é o único personagem que sente o mundo divertido. O moleque sente na nuca o negócio. E ele também é o único personagem que já esteve com o Devorador de Mentes dentro da própria mente. Ele teve informações, teve contato que ninguém teve. Tanto que o desenho que o Will faz na segunda temporada é o mesmo desenho que o Henry faz do Devorador de Mentes. Então os dois estão conectados. A gente não sabe agora se o Will vai ser possuído pelo Vecna. Eu espero que não, né? Porque reciclar é uma trama da segunda temporada que eu particularmente não gosto muito. Prefiro que o Will na verdade obtenha informações sobre o Vecna e ajude na solução da Max. O que deixaria a história mais interessante. Agora o difícil vai ter que ser esperar dois anos pela próxima temporada. Na verdade dois anos eu estou sendo generoso, né? Porque essa daqui demorou três anos. Qual que é o próximo? A meta é quatro agora. A gente vai ter que esperar quatro anos. Eu espero que não, tá? Eu espero que realmente seja dois anos. Vamos esperar então a Netflix confirmar mais novidades. Se o Turgigota é aqui e gostou do vídeo deixa um like e se inscreve no canal para mais vídeos de Stranger Things porque teremos em breve. E deixa um comentário que eu quero saber o que tu achou da quarta temporada. Se tu acha que ela foi uma temporada boa ou uma temporada mais ou menos assim que deixou a desejar. Deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.